A Primavera chegou e com ela a oportunidade de explorar trilhos e paisagens deslumbrantes. Foi no Porto Vacas, no passado sábado, que se realizou o último evento do sítio Caminhar pela Natureza, Controlar Invasoras e Plantar Árvores, que levou geocasters a descobrir a envolvente natural que abraça o PR6, caminho de X de Porto Vacas. O projeto que nós desenvolvemos em torno do geocaching no território, para além de diversificar aquilo que é a oferta turística associada ao turismo de natureza, tem permitido atrair públicos diversificados, dar a conhecer aquilo que é o território, mas sobretudo eu diria que capacitar, ou seja, capacitar as pessoas que nos acompanham no território para darmos um input na área de educação ambiental. A iniciativa, para além da descoberta de caixas ao longo do percurso, contou também com uma componente de educação ambiental, teórica e prática, focada no controle de plantas invasoras. A ideia sempre é que cada geocacher que esteja connosco e que aprenda a fazer controle de invasoras possa replicar nos seus territórios, passar conhecimento a outras pessoas e daqui conseguimos ter um efeito multiplicador, capaz de gerar uma onda, um movimento cada vez maior de pessoas que se preocupem com este problema, que é um problema muito sério e que de facto possa ter um contributo positivo no controle de plantas invasoras no nosso país. Para os participantes que, para além da consciencialização ambiental, puderam dar inicio à época de busca por caixas, foi uma aposta ganha. E achei que era ótimo para abrir aqui o Andes ao Caixas dos eventos e vir até aqui. E foi uma aposta ganha, foi muito bom. É um território com uma natureza belíssima, fica fora das nossas rotas habituais e portanto vir aqui à descoberta de sítios um bocadinho mais escondidos e menos expostos, mas com generosidade, com uma paisagem muito bonita, com caixas muito giras também, vale a pena vir até aqui descobrir. Recorde-se que o geocaching é conhecido como uma espécie de caça ao tesouro dos tempos modernos. Em Pampilhosa da Serra, existe uma rede de 73 caixas que abrange todos os percursos pedestres.